Senhora Presidente, muito obrigada às senhoras professoras Ana Maria Costa e Silva e Maria João Castelo Branco pelas informações que nos trouxeram e pela fundamentação da proposta de alteração à lei da mediação e legislação conexa. Para aquilo que eu percebi e entendi da vossa apresentação, existem aqui diferentes tipos de mediação. Existe uma mediação, pelo que eu percebi, que já está na área do Ministério da Justiça, e que já está legislada, já tem fundamentação, já tem proposta de lei, mas existem umas outras, por aquilo que eu percebi e gostaria que me dissessem isso mesmo, se está ou não a parte da mediação na área da justiça, ela já está convenientemente legislada ou não. Depois, existe outro tipo de mediação que já abarca outras áreas. Outras áreas na área social, comércio, educação. E aquilo que nos pedem, para aquilo que eu percebi, é que esta profissão fosse alargada a outros ministérios. Eu que pergunto é, e como existem formações na área, eu não sei até que ponto, isto é uma provocação provavelmente, na área social, temos a área dos assistentes sociais. Eu gostaria de perceber de que forma é que estas profissões entrariam ou não em conflito. Temos os psicólogos, nomeadamente na área de educação. Obviamente que os conflitos, existe um mediador, é extremamente importante, mas, não sei até que ponto, não poderia entrar em conflito com outras profissões. Eu gostaria de perceber, ou que nos ajudassem a perceber, se existiria ou não conflito, ou se é uma profissão diferente, estou a falar concretamente na parte social. Depois, também percebi que a formação era diferenciada e desigual para a área do privado e para a área pública. Gostaria que me explicitassem melhor porquê que esta formação, a professora Maria João Castelo Branco disse que a formação era diferenciada para todos os campos e existia um tratamento desigual para a área privada e a área pública. Gostaria que especificasse porquê que existe este tratamento desigual. Depois, também foi dito que na área pública existia, deixe-me ver aqui, ver, que na área pública existia forma de... A entidade privada não tem qualquer entidade que faça a gestão, enquanto que no público existia uma entidade que faz a gestão dos mediadores. Eu pergunto qual a razão e porquê que nas entidades privadas, o que é que é necessário fazer para que essa regulação não seja igual no privado e no público. Porque, mesmo que seja diferente, tem que haver regulação. E isso eu reconheço que a atividade do mediador poderá não ser tão bem vista se não existir uma entidade que faça a regulação, tanto o privado como o público. Seja privado ou público, ambos são mediadores. E então era importante que existisse uma entidade que regulasse esta mediação. Depois, a formação específica dos mediadores sociais. E aqui é essa também a minha dificuldade em perceber até que ponto, porque até que ponto é que estes mediadores sociais não entrariam em confronto com outras profissões que já existem. Como eu digo, são apenas questões para percebermos. E o grupo parlamentar do PSD está atento. A vossa exposição, tanto a escrita como agora a oral, também tendo em conta a limitação do tempo, foi clara, mas levantou-nos a nós algumas dúvidas. Porque diz que existe um vazio entre a mediação pública e a mediação privada e era bom que nos pudessem explicitar de que forma é que poderíamos regular as duas. E também de que forma também é que esta mediação não entrará a formação e esta mediação não entraria noutras áreas que não a justiça em confronto com outras profissões. Estas dúvidas que eu coloco e depois se tiver mais alguma dúvida, colocarei. Muito obrigada.